Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um bolo para o café da tarde. Um bolinho simples e gostoso, um bolo de chocolate mesclado. Vem comigo! No liquidificador nós vamos colocar 3 ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de leite, uma xícara e meia de açúcar, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de maisena. Vamos bater. Colocar uma colher de fermento em pó, bate rapidamente. E vamos separar um pouco dessa massa em uma vasilha. Depois eu acrescento 3 colheres de chocolate em pó. Bato novamente. E vou transferir para uma forma de 22 centímetros, untada e polvilhada com chocolate em pó. Coloco a massa de chocolate e depois eu acrescento a outra massa que eu reservei. E levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Espero que você esteja gostando dessa receita. Se gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E comente aqui se você quer alguma outra receita de bolo, porque é muito importante eu saber se você está gostando ou não. Ok? Me mande ali nos comentários que eu vou ficar muito feliz. O bolo já está assado e eu vou desinformar. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!